Olá meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, estou aqui para gravar mais um vídeo, esse vídeo é importante porque eu quero deixar claro aqui que o objetivo do vídeo não é denegrir a imagem de pessoas da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, mas para mostrar a hipocrisia do líder da instituição Edir Macedo Bezerra, que há mais de 40 anos vem mentindo e enganando as pessoas, inclusive Edir Macedo se sentiu no direito de ofender os kardecistas e as pessoas que praticam a Umbanda e o Candomblé, elas têm a sua fé, elas têm a sua forma de adoração, nós que somos cristãos e seguimos a pessoa do Senhor Jesus, nós temos que pregar sim a verdade, pregar para as pessoas o arrependimento, mas é importante mostrar que ele inclusive até escreveu um livro para dar nomes aos bois, para falar aquilo que ele considera ser errado, mas será que ele não faz o mesmo? Será que Edir Macedo não tem feito o mesmo? Eu quero ler um trecho, preste bastante atenção, você que está me assistindo agora, para você ver o quanto ele é hipócrita, eu vou ler para você que um trecho do livro, escrito por Edir Macedo, para ofender as pessoas que praticam outras religiões, ele escreve no livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, na página 46, olha o que ele escreve assim, preste atenção, ele coloca aqui no subtítulo, que ele coloca assim, relação entre o nome e as ações, ele escreve assim, olha o que Edir Macedo fala, este é realmente um ponto muito interessante, há uma relação muito grande entre os nomes usados pelos espíritos demoníacos e a ação de cada um deles, na igreja católica, tal fenômeno é igualmente curioso, já que os santos católicos, tem seus nomes também ligados a ações que lhe atribuem, todas as pessoas que tiveram nossa ajuda em oração, e que diziam sofrer de ataques epiléticos, ao receberem a oração com a autoridade do nome de Jesus, manifestaram espíritos que tinham seus nomes ligados àquele mal, aí aqui ele começa a dar o nome de várias entidades, que eles enaltecem, e eles invocam lá nos templos da Universal, inclusive eles dão voz a essas supostas entidades, certo? Ele coloca aqui, o Mulu, por exemplo, que se intitula Rei da Calunga, ou do Cemitério, é um dos grandes responsáveis por esse tipo de enfermidade, da mesma forma, pessoas que sofrem de feridas e chagas, que os médicos não conseguem curar, e ficam anos com as pernas feridas, normalmente são possuídas por esses demônios, que são associados a São Lázaro, da Igreja Católica, então você vê que o Macedo gosta de botar título às enfermidades, que as pessoas têm atribuídas aos espíritos, ele gosta de dar nomes aos bois, a separar, a dar título aos encostos, aos espíritos, justamente para ele poder dizer a razão do que as pessoas sofrem, mas esquece de dizer, ô Macedo, que existem vários pastores e bispos da Universal que são doentes, que têm problemas exatamente iguais ao que você fala, como é que pode você falar que as pessoas que têm feridas, pessoas que têm doenças, são atribuídas aos espíritos? Vamos continuar aqui, já oramos muitas vezes por pessoas viciadas em tóxicos, coisas que têm pastores viciados, bispo, inclusive, que usava até pedrinha, você sabe disso, Macedo? Então vamos lá, viciadas em tóxicos, bebidas alcoólicas, bebidas alcoólicas, Macedo? Quantos pastores que estão dentro da instituição que nunca beberam e agora se tornaram alcoólatras, porque os bispos bebem? Você mesmo bebe cachaça? Você mesmo bebe? Você disse que bebe? E a gente tem uma foto, eu já publiquei uma foto sua, numa lancha, com uma garrafa de bebida na mão, e eu já publiquei você, você vai dizer o que quiser, mas eu já publiquei. Pegaram essa foto e você teve que falar, se eu não me engano, foi lá no Braz, para dizer, eu bebo sim, eu bebo mesmo, e daí? Muito bem, cigarro ou jogo? Na maioria dos casos, o responsável por tudo é o Exu chamado Zé Pilintra, que você, Macedo, você já prestou homenagem ao Zé Pilintra, você já prestou homenagem ao Zé Pilintra, lá no barco, se lembra? Quando você pegou aquela garrafa de cerveja, eu já publiquei lá no meu Instagram, foto sua com garrafa de cerveja, prestando homenagem ao espírito chamado Zé Pilintra, que você chama Zé Pilintra, ou malandrinho, malandrinho, né? Esses bispos, que são os teus cães, Clodomir, o ex-bispo Romualdo, que gostava de chamar os outros de malandro, ou malandro, ou malandro, não teria eles também a influência desse chamado malandrinho? Ou, ou outro desta casta, prostituição, nada disso acontece nos bastidores, com certeza, nada disso acontece aí dentro, prostituição, homossexuais, inclusive, um pastor e um bispo, estão sendo levados a júri popular, porque são acusados de terem violentado um jovem de 14 anos, vai fazer 20 anos, que esse processo está na justiça, o caso Lucas Terra, que vocês nunca falaram sobre o caso, nunca falaram, né? E lésbicas, sempre são possuídos por pombagiras, marias, mulambo, e etc. Vocês gostam de evocar o nome das entidades, vocês gostam, aí no Templo da Universal, vocês gostam de botar o microfone, para eles falarem, a palavra deles é a verdade, a palavra deles é mais importante, que a palavra de Deus, que vocês não têm. Vamos continuar, que está ficando cada vez melhor. Nos casos em que pessoas estão perdendo tudo, o que tem caído em desgraça, normalmente por trás, estão demônios, que se dizem chamados, exus do lodo, da vala e outros, os espíritos, como já dissemos, não tem corpo, tamanho ou sexo, entretanto, se aloja em um corpo humano, e ali fazem miséria. É verdade, Macedo. Principalmente dentro dos bastidores da Universal, os demônios não vão, se realmente, eu já falei aqui, vocês gostam de se vangloriar, dizendo que os demônios ficam de joelhos diante de vocês, de joelhos diante de vocês, mas eles não falam o que acontece nos bastidores, e nem querem, nem vão falar, porque os demônios não querem que as pessoas saibam da verdade, não querem que as pessoas, Satanás, segundo Jesus disse, não expulsa Satanás. Há casos em que as pessoas que creem no Senhor Jesus e frequentam a igreja, apresentam enfermidades totalmente espirituais, e somente o poder de Deus pode ser curado. Você fala de uma maneira tão eloquente, você fala de uma maneira tão assim espiritual, quem ouve você falar nesse livro, fala, olha, ele é o doutor Macedo, ele entende muito bem. Agora eu vou entrar na parte, que é interessante para você, que está participando, ou vai participar da fogueira santa, que é a maior galinha dos ovos de ouro do Macedo. Ele tanto fala mal das entidades, da Ubanda, do Candomblé, fala da igreja católica, mas olha só, eu vou ler para você aqui, você analisa um pouco o que acontece dentro da Universal, se não é a mesma coisa. Aí ele coloca aqui na página 48, do livro Orixás, Caboclos e Guias, o seguinte, exigência dos demônios, do ponto de vista do Macedo, qual é a exigência dos demônios? Agora para você que vai fazer a fogueira santa, preste atenção, mas os demônios exigem algo? Macedo pergunta, os demônios exigem algo? Vamos fazer uma comparação, com aquilo que o Macedo disse que os demônios exigem, com aquilo que é exigido dentro dos tempos da Universal. Eles têm autoridade para fazer exigências? Sim! Existem muitos dos seus seguidores, existem muitos dos seus seguidores, a autoridade que tem lhes é dada por aqueles que os seguem, a Bíblia ensina que são os espíritos decaídos, e condenados ao suplício eterno, não há salvação para eles, visto que deixaram seu estado original, entretanto, enquanto tem tempo, vão tentando escravizar os homens, e tem conseguido, pois muitas pessoas, por cegueira espiritual, se colocam ao serviço como fiéis cavalos. Não é o que você faz com os obreiros da Universal? Você escraviza os obreiros da Universal que não têm vida social, não podem ter nada, porque tudo que têm de duas vezes por ano, você manda eles darem tudo, passam o dia todo nos templos, lavam, passam, limpam, pintam o templo, são verdadeiros escravos, como eu já coloquei relatos aqui, inclusive coloquei recentemente, relatos de uma mãe desesperada, porque a filha está se acabando lá dentro, não compra nada para si, não compra calçado, não compra roupa, não tira uma carta de motorista, não investe na sua própria vida, porque são escravos. Você fala que lá na Macumba, você fala que na Macumba, os espíritos fazem as pessoas de cavalo, e na Universal é o quê? O que vocês fazem os obreiros serem? De vocês? Hein? Muito bem. Aí você escreve assim, Macedo, os orixás considerados, os, abre aspas, bons demônios, geralmente exigem muito pouco. Em contrapartida, os exus são muito bem pagos pelos seus cavalos. Aí você gosta de dizer que as pessoas pagam os exus, são muito bem pagos os exus. Muito bem. Aí você coloca assim, ó. Os orixás costumam exigir seus pratos favoritos e obrigam até o uso de vestes especiais quando das oferendas. Ué, é a mesma coisa vocês, Macedo. É a mesma coisa vocês, Macedo. Os banquetes especiais que vocês fazem para os bispos, a serventia que as pessoas fazem para vocês, você anda em carro blindado, Macedo. Os principais bispos têm altos salários, relógios importados, salários altíssimos, moram em casas muito boas. Vocês são servidos da mesma forma, Macedo. Da mesma forma. E o que os obreiros usam? Trajes especiais. Uniformes que eles mesmos têm que comprar. Você não julga que as pessoas lá, na macumba ou onde estiver, têm que botar traje especial para servir as entidades? Aí dentro serve do mesmo jeito. Do mesmo jeito acontece a mesma coisa. Aí você coloca assim, Macedo. Os exus para serem agradados ou para se afastarem dos caminhos das pessoas costumam pedir matança de animais, pois os exus têm sede de sangue. Quer dizer, você diz que os exus pedem sacrifício, porque têm sede de sangue. E você, o que você chama o dinheiro das pessoas? Você chama de quê? De sangue da igreja. Você não fala que é sangue? Você tem sede de sangue também, Macedo. Você tem sede de sangue também, Macedo. O sangue da igreja, que você costuma dizer isso aqui. Você diz que o Jesus quer o sangue e exige sacrifício? Você também exige. Você vive falando de sacrifício? Sacrifício, sacrifício perfeito. Quer apresentar o sacrifício no altar como fez fulano, como fez ciclano? Mentiroso. Jesus já fez o perfeito sacrifício por nós. Você tem o costume de apontar o dedo para as instituições, mas você faz a mesma coisa, Macedo. Faz até pior. Você faz pior, Macedo. Pior você faz. E aqui diz assim, mas você fala, né? Um despacho custa muito dinheiro. É verdade, Macedo. Um despacho pode custar muito dinheiro, mas o sacrifício que você manda a pessoa fazer duas vezes por ano também custa muito dinheiro. O salário final do ano está chegando aí, as pessoas não podem ter nem ceia de Natal em casa, não podem reunir a família, que você manda colocar tudo no teu altar. Para quê? Para você ir lá, comprar um banco como você fez, comprou o Banco Rene, mudou o nome para o Banco Digital Mais, Digi Mais, aí você também compra apartamentos em Miami, com o dinheiro do povo, Macedo. Com o dinheiro do povo, Macedo. Ficamos penalizados quando vemos pessoas pobres comprando galinha. Ah, você fica penalizado. Você fica penalizado porque vê a pessoa comprando o quê? Galinha, cabritos, porcos e bife para oferecê-los em oferendas aos demônios. Você fica penalizado por isso, Macedo? Penalizado porque uma pessoa comprou uma galinha para fazer uma oferenda? Você não fica penalizado da mãe tirar da boca do filho para fazer oferta no teu altar, não? No altar de tolo, que é o altar de vocês? Você não fica penalizado de ver o obreiro sem geladeira em casa? O obreiro passando necessidade? Passando fome? Os teus próprios voluntários passando necessidade? Você não fica penalizado, não? Muito bem. Quando não tem condições de colocar tais alimentos na mesa da família, Macedo, você é um hipócrita, Macedo. Você é um hipócrita. E eu quero ver a justiça me bloquear. Quero ver alguém aí ligado a você me bloquear. Você tem o direito de escrever o que você quer no teu livro para ofender as demais religiões. E eu não posso falar da tua hipocrisia aqui, teu hipócrita. Aí, você conclui dizendo assim, as palavras bonitas. Embora os demônios exijam muita coisa dos seus seguidores, o que mais querem a vida, o corpo, a entrega total do ser, é o que você faz. A lavagem cerebral que as pessoas fazem na instituição. Pessoas que defendem você, Macedo. Você só está aí porque tem gente que defende você. Tem gente que acha que você é o semideus. Que você é uma espécie de super-herói. Você é infalível. As pessoas pensam que você é um emissário de Deus. É uma espécie de Moisés. Mas, para mim, você é um Abraão reverso. Para mim, você, enquanto o Abraão da época do Gênesis, o Abraão lá, que Deus falou com o Abraão, o Abraão bíblico, ele apresentou o melhor dele para Deus na época específica. Você quer que as pessoas apresentem o melhor delas para você. Você é o reverso. Você não faz sacrifício por ninguém. Você quer que as pessoas façam sacrifícios por você. Para você crescer. Para você continuar com esse teu império aí. Nada é mais precioso para eles. Quer dizer, a vida da pessoa é o que você quer. Você quer escravo. Você quer servo. Você vive dizendo que servo é para servir. Servir é você, Macedo. É os teus interesses. Fazem das pessoas aquilo que bem entendem. Cuidam de todos os aspectos da vida dela. Desde a maneira de vestir até os casos amorosos. Você está falando de você, Macedo. Você proíbe as pessoas, os obreiros aí não podem ter relacionamento com outras pessoas de outras denominações. Está falando de você mesmo. Se intrometem e submetem seus seguidores através de conselhos ou ameaças. Macedo, você escreveu isso no livro Orixás, Caboclos e Guias, Deus e Demônios. Você escreveu na parte 49 o que vocês mesmos fazem. Vocês vivem ameaçando os obreiros, botando terror neles. Quando acontece uma tragédia, quando acontece a perda de alguém fora da Universal, vocês ameaçam lá. Está vendo? Isso que acontece com quem sai. Quem fala do homem de Deus, quem ameaça. Vocês vivem de ameaças. O bispo Sérgio Correia, que é o teu cavalo, que é o teu empregado, faz a mesma coisa. Sempre fez a mesma coisa. Nem quero ler mais isso aqui. Cansei de ler isso. Cansei de ler isso. Mas é para mostrar para você o quanto ele é hipócrita. Ele escreveu o livro Orixás, Caboclos e Guias. Deus e os demônios se sentindo no direito de falar o que pensa das religiões. Eu estou aqui expondo que ele vive de secretismo religioso. Pesquise o que é secretismo religioso. Ele mistura tudo que interessa dentro da Universal, faz uma salada e propõe para as pessoas heresias. Deturpando a Bíblia, deturpando o Evangelho de Jesus. Mas vamos continuar denunciando você e as suas hipocrisias e os outros parecidos com você. Peço para você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Eles não permitem, não gostam que eu faça a live. Não importa. Vou continuar colocando relatos, testemunhos aqui. Para que as pessoas continuem abrindo os olhos. E eu peço que você me ajude a fazer isso. Não temos estrutura, não temos condições para isso. Somente através da tua oração. Da tua oração. E que você compartilhe o vídeo. Isso pode fazer com que outras pessoas deixem de ser os verdadeiros cavalos de Edir Macedo. Cavalos escravos dessa hipocrisia. Um grande abraço a todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau pessoal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto